Falar de coisa boa aí, porque a galera aí vai receber um pix de mil reais, mas pera aí, é só algumas galeras, você vai ver se você se inclui no meio dessa galera. Bora lá, inscreva-se no canal e venha comigo acompanhar esse assunto. Bom, a galera vai receber esse pix, aí sim. Bom, vamos ver aqui que o negócio é mais sério que se parece. Veja se você faz parte desse grupo de moradores do estado aí, desse Brasil maravilhoso aí, que irá receber o auxílio de mil na conta. Milhares de brasileiros de três municípios do estado do Rio Grande do Sul poderá esperar por um depósito de mil reais em suas contas na próxima quinta-feira, dia 10. Bom, como, né? Que bom adivinhar a conta da rapaziada, eu não sei, né? Não sei se é automático, isso aí, a gente tá acompanhando uma matéria aqui, né? Mas se a galera for desses cantos aí, brabo do sul, vai receber o pix. Bom, o pagamento é uma parcela única destinada a ajudar aí a rapaziada que foi atingida pelo ciclone lá em Novo Hamburgo. Acho que é isso, né? Chegou um ciclone lá, já foi no meio do mês aí passado, ali pro início do mês passado, saiu quebrando tudo pro lado de lá. E agora tá aí vendo, mandando umas consequênciaszinhas disso tudo aí, né? Uma grana pra ajudar a rapaziada. Bom, mil reais não é ajuda, pô. O povo, por exemplo, lá em Brasília tá com salário absurdo. Pegar um salário daquele de um juiz do STF, por exemplo, você se assusta só com os benefícios que ele tem, mais o salário. Você vai dar um pix pra rapaziada prejudicada de mil reais? Bom, além disso, Esteio e Montenegro, outros dois municípios gaúchos que foram afetados, já iniciaram os pagamentos, né? Do mesmo valor ao todo, em Novo Hamburgo, a prefeitura desembolsou aí 3 milhões pra pagamento aí pra rapaziada. Aí aqui tem os critérios pra RCP, né? Se alguém for dessa região. Bom, pra ser elegível aí o pagamento, né? Único, os residentes aí, por exemplo, no Novo Hamburgo devem atender aos 3 critérios. Ter tido casa alagada, ter uma renda familiar de até 3 salários mínimos, não ter participado aí do programa Volta por Cima. Também não sei o que é, mas é esses 3 critérios aí. Assim, o pagamento acontece através do Pix, para aquelas pessoas que utilizam o CPF como chave. Aí, ó, tá vendo? Já para os cidadãos que não utilizam, né? Então, no caso, esse CPF como chave e também não possui conta bancária, serão contatados aí pela prefeitura para receber esse pagamento. É isso. Grana no bolso da rapaziada aí que foi afetado pelo ciclone. Próximo vídeo.